E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Brawl Tutors. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como estar enviando livro para o Kindle de vocês. Vocês vão precisar do Kindle de vocês, do cabo USB e dos livros. E é claro, do computador. Pessoal, também vou estar mostrando a vocês um método que vocês podem estar lendo os livros de vocês através do próprio celular, galera. Através de um aplicativozinho muito tranquilo que vocês podem estar baixando direto na Play Store. Vocês podem também estar lendo o livro direto no celular de vocês. Tranquilo? Galera, caso vocês não tiverem cabo USB, vocês podem estar usando o cabo USB do carregador do celular de vocês. Eu faço isso há mais ou menos 3 anos, nunca tive nenhum tipo de problema. Basta você verificar se o cabo USB do celular de vocês vai ser compatível com o Kindle de vocês. Se encaixar ali direitinho não tem problema, galera. Pode me acompanhar aqui que não vai ter erro, beleza? Galera, para estar começando, o que vocês vão precisar é de uma ferramenta chamada Calibre. Para você estar baixando o Calibre, é bem tranquilo. Eu vou estar deixando o link na descrição para você estar baixando essa ferramenta. Assim que vocês entrarem no link que estiver aí na descrição, vocês vão se deparar com essa tela aqui, galera. Basta vocês escolherem o sistema de vocês, se é Windows, se é Mac, se é Linux. E estar clicando aqui sobre o ícone, beleza? Beleza? Galera, na versão de Windows tem duas versões, que é a versão padrão, 32 bits, e a versão 64 bits. Para vocês saberem qual é a versão do sistema de vocês, basta vocês irem em meu computador, dar um clique com o botão direito do mouse, em propriedades. Depois vocês vão vir para essa tela aqui. Nessa tela aqui vai dizer, ó, sistema operacional de 64 bits. Então eu sei que o meu sistema é 64 bits. Se tivesse aqui x86, isso quer dizer que é 32 bits. Então, galera, se ali tiver 64 bits, você sabe que é esse aqui, que está bem grandão aqui, ó, 64 bits. E no caso de tiver ali 86, que é igual ao Windows 32 bits, aí vocês teriam que baixar esse aqui que está sem nada, beleza? Então, recapitulando, aqui sem nada é o Windows 86, caso lá tiver 86 você baixa esse, e caso tiver 64, aqui já está dizendo. É só vocês clicar aqui que é o de 64 bits. Beleza? No caso de seu Mac, você baixava esse, no Linux esse, é só dar um clique sobre o ícone. Eu vou estar baixando esse aqui, que o meu é esse. Eu dou um clique aqui. E aí, essa primeira opção aqui, onde está escrito Download Calibre, é aqui que eu vou clicar, galera. Clicando aqui, automaticamente vai iniciar o download. Eu já tinha botado para começar o download, porque é um pouco demorado esse download aqui, porque a minha internet está lenta, então está demorando um pouquinho. Então, ia para começar a baixar, né? Aí, você vindo aqui na pasta de download, ele ia estar aqui. Vou esperar ele concluir aqui, para a gente estar dando continuidade. Beleza, galera? Volta aqui cerca de um minuto, já está prestes a acabar. Vamos aguardar aqui. Enquanto isso, galera, para a gente não perder tempo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que é a última questão e uma das mais importantes, que é os livros. Que é o que vocês vão estar precisando para estar enviando para o Kindle de vocês. Galera, para você estar adquirindo livro, é bem tranquilo. Tem diversos sites na internet que disponibilizam livros de forma gratuita. Por exemplo, nesse site aqui, Lê Livros. Eu posso vir aqui, escolher o livro que eu quero. E aqui vai ter várias opções. Basta eu escolher essa opção aqui, Mob. Que é essa opção que o Kindle lê. Que é essa opção aqui, que é o padrão do Kindle. Que é o formato Mob. Pode ver que tem até o símbolo da Amazon aqui. Então, se eu baixar esse daqui, eu posso estar enviando para o meu Kindle. Que ele vai estar lendo tranquilo. Beleza, pessoal? Só que o único problema, que eu vou até ter que clicar aqui para você ver. É que demora mais ou menos 366 segundos para eu poder baixar um livro. Isso dá mais ou menos uns 6 minutos, galera. Então, assim, eu baixo um, espero 6 minutos. Se eu quiser baixar outro, eu espero mais 6 minutos. E assim vai indo. Só que o problema é que chegou um determinado tempo que ele não deixou eu baixar. Eu tenho que esperar mais ou menos 24 horas para poder voltar a baixar de novo. Isso é um pouco chato, galera. Porque isso é muito demorado. Às vezes você quer baixar, por exemplo. Se eu quisesse baixar aqui 10 livros. Vamos fazer uma conta rápida. 10 livros. Eu espero mais ou menos 6 minutos, que é o tempo que eu tenho que esperar por livro. Ou seja, para me baixar 10 livros, eu teria que esperar 1 hora. Isso se ele não me dissesse que eu só poderia continuar no dia seguinte. Que chega um determinado momento que ele pede para eu continuar no dia seguinte. Não dá para baixar um atrás do outro no mesmo dia. Então, é uma limitação muito grande, galera. Eu tenho uma alternativa aqui muito boa, galera. Que é uma coleção com 20 mil livros. Galera, imagina se você tivesse que baixar 20 mil livros lá nesses sites gratuitos aqui. Esperando 100 minutos cada livro. Calcula aí 20 mil livros vezes 6. Vou até calcular aqui para você ver. 20 mil livros vezes 6, que é o tempo que eu tenho que esperar. Que é a quantidade de minutos que eu tenho que esperar por cada livro. Isso daqui daria, galera, exatamente 120 mil minutos. Na verdade, seria muito mais de 120 mil minutos. Que é como eu falei, você não pode baixar um livro até a do outro. Na metade do processo aqui, com certeza, ele já ia ter mandado para várias vezes. Se eu continuar no dia seguinte. No mínimo, no mínimo, galera. Pode botar vezes mais, vezes 3 aqui. Eu ia esperar no mínimo 360 minutos. Para eu conseguir baixar a mesma quantidade de livro aqui através desse site gratuito. Então, é um tempo muito grande, muito cansativo, desgastante. Então, galera, é por isso que eu estou trazendo essa alternativa aqui para vocês, beleza? E aí, como vocês podem ver aqui, galera. Tem diversos livros de diversos autores. Tudo está muito bem separadinho dentro de cada autor. Tem aqui os livros daquele autor. Está vendo? Muito bom, galera. Muito bem separadinho. Dentro de cada pasta, também está separado aqui certinho. Tem a capa aqui do livro. Para mim, de saber de qual livro se trata. Tem um arquivo principal. Que é esse que a gente vai estar enviando para o nosso Kindle. E esse arquivo, o opf aqui, galera. Não precisa baixar. Porque é um arquivo que é gerado pelo próprio sistema. O principal aqui é a capa do livro. E o próprio livro. No caso da capa, não é nem tão principal assim. Que só de estar enviando o livro para o Kindle, já automaticamente tem uma capa inserida aqui dentro desse arquivo. Não precisa nem baixar isso aqui. Se eu quisesse baixar um por um, eu podia, galera. Bastava eu escolher um livro aqui. Vamos supor, eu entro aqui. Escolho um livro. Pego o livro aqui. Tem algumas pastas aqui. Inclusive, que tem a versão em PDF também. Para caso, eu queira estar lendo no computador ou direto no celular. Eu tenho uma versão aqui em PDF de algum desses livros. Mas a maioria só tem o arquivo mob mesmo. Que é o principal para a gente estar lendo no Kindle. Se eu quisesse baixar, galera. Bastava eu dar um clique aqui. E clicar aqui. Fazer o download. Pronto. Já ia ficar salvo no meu computador. Ou se eu quisesse baixar tudo. Claro que eu ia ter que me certificar. Que eu tenho bastante espaço para isso. Que são 20 mil livros. Deve pesar mais ou menos 10GB. Mas se eu quisesse baixar tudo. Bastava eu clicar aqui com o botão direito. Sobre aqui em cima. Clico com o botão direito. Olha aqui. Fazer o download. Poderia estar baixando tudo de uma vez só. Galera. Muito bom. Para vocês não ficarem perdendo tempo. Baixando de um a um nesses sites. Que te dá um monte de limitação. Tem essa opção aqui. No final do vídeo. Eu mostro para vocês. Como vocês podem estar fazendo. Para estar adquirindo comigo. Beleza, galera. Eu preciso de um super camarada. E vou estar explicando melhor. Como vocês podem estar fazendo depois. A curto prazo, galera. Vamos dar continuidade aqui ao download. Que já concluiu. Como vocês podem ver aqui. Já acabou. Já tenho aqui. A ferramenta. Basta eu clicar sobre ela. Que está instalando no meu Windows. Beleza? Ó. Aqui eu marco a caixinha. Para aceitar. Vou clicar aqui em install. Para instalar e aguardar. Aqui eu clico aqui sim. Para permitir que esse aplicativo. Possa estar se instalando no meu sistema. Vamos aguardar aqui. Pronto, galera. Acabou de instalar. Já concluiu. Beleza? Já está aqui. Ele abriu aqui para mim. Aqui, galera. Não mexe nada. Só clica em seguinte. Para avançar. Aqui nessa janela aqui. Eu clico aqui em Amazon. E aqui você escolhe qual o modelo do Kindle de vocês. Beleza? E eu vou estar clicando aqui no paper write. Eu acho que é isso. O nome. Que eu sei que é esse daqui. Mas aí no caso de se o de vocês fosse outro. Eu escolheria aqui. Beleza? Aqui eu vou estar clicando em seguinte. Aqui eu não preciso configurar nada agora. Eu vou só clicar em seguinte. E concluir. Automaticamente ele vai abrir aqui para mim. Beleza? Eu vou aguardar agora que ele abrir. E está aí, galera. O Kindle já está aqui. Tá? Beleza? Já dá para a gente começar. O que a gente vai ter que estar fazendo agora, galera? A gente vai ter que estar baixando o livro. Então, eu vou voltar aqui na minha pastinha. Onde que eu tenho aquele monte de livro que eu mostrei para vocês. Que eu vou estar mostrando a vocês no final aqui do vídeo. Como está adquirindo comigo. Tá? Até aqui. Vou escolher um livro aqui. Vamos entrar. Deixa eu ver aqui. O que eu posso estar baixando? Porque eu nem sei. Eu vou botar algum livro de marketing. Eu vou pesquisar aqui por algum livro de marketing. Porque é o que eu gosto. Marketing. Bota aqui. Marketing. Beleza. Abriu esse livro aqui. Deixa eu ver qual é esse livro aqui. Marketing 3.0. Tá? Beleza. Só como exemplo mesmo. Eu vou estar baixando esse livro. Para mim estar fazendo o download dele, galera. Igual eu falei para vocês. Clico com o botão direito do mouse só sobre esse arquivo. Que é só o que me interessa. Que é o arquivo .mob. Clico com o botão direito sobre ele. E clico em fazer download. Automaticamente, galera. Ele vai para a minha pasta de download. Baixou. Está vendo aqui? Já está aqui. Já tem o meu livro. Então, eu posso voltar aqui para o meu programa do Kindle. Beleza, galera? E aqui, galera. Eu tenho que clicar nessa opção aqui. Essa é a opção. Adicionar livros. Só que eu clico na setinha aqui. Aqui, galera. Tem adicionar livros de um diretório. Que é o que eu vou estar fazendo. E tem aqui adicionar livros de diretórios e subdiretórios. No caso, isso aqui para mim está pegando a pasta toda. Beleza, galera? Não é o que eu quero agora. Eu só quero pegar livros de um único diretório. Que é o único livro que eu baixei. Então, eu clico ali e procuro onde eu baixei esse livro. No caso, o meu está aqui na pasta de downloads. Já está até aqui em cima. Market 3.0. Não sei o que. Que foi o que eu baixei. Eu clico sobre o livro uma vez só e clico aqui em abrir. Está vendo? Abrir. Beleza. Está carregando aqui dentro. Carregou, galera. Como vocês podem ver. Já tem aqui o livro. Está vendo como é tudo direitinho? Tem a sinopse do livro aqui do lado. Tudo direitinho, galera. Essa minha coleção é top. Então, galera. Beleza. Baixei o livro e já está aqui. Eu não preciso converter, galera. Fazer nada. Por quê? Porque esse programa, se ele não tivesse, por exemplo. Não tivesse em MOB. Que é o formato padrão que o Kindle lê. Se ele estivesse em PDF, eu poderia estar convertendo ele. Clicando aqui na setinha aqui do lado. E clicando em converter individualmente. Eu não preciso fazer isso. Porque essa minha coleção já vem todos em MOB. A única coisa que eu preciso fazer. É enviar para o Kindle. Então, galera. Vamos para o segundo passo agora. Que é estar conectando o Kindle ao computador. Ou ao notebook de vocês. Beleza? É bem simples, galera. Basta você estar conectando o cabo USB no Kindle. E depois na porta USB do computador de vocês. Pode ver que aqui em cima não está nem aparecendo o meu Kindle ainda. Eu vou fazer isso nesse exato momento. E vocês vão ver que automaticamente vai aparecer o meu Kindle aqui. Só um minuto que eu vou conectar aqui. Beleza, galera. Como vocês podem ver. Já apareceu aqui o meu Kindle. Viu? Que é prática. Muito prática, né, galera? Muito simples. Já está aqui, galera. Para estar enviando para o Kindle, galera. Basta eu vir aqui sobre o livro que eu acabei de adicionar ao meu calibre. Clico com o botão direito do mouse. E aí, galera. Eu procuro essa opção aqui, ó. Enviar para dispositivo. Vai ter uma setinha, ó. Tenho que vir aqui para o lado. E aqui vai estar, ó. Enviar para memória principal. Aqui embaixo tem outras opções, galera. Como enviar para cartão de memória. Mas esses casos aqui são de outros tipos de leitores digitais que tem entrada para cartão de memória. O Kindle não tem entrada para cartão de memória. Então, a única opção disponível que dê para me clicar vai ser a primeira. Que é enviar para memória principal. Basta eu clicar aqui, ó. Cliquei. Ó, está vendo aqui embaixo? Uma tarefa, ó. Quer dizer, já adicionou a tarefa, ó. Está carregando, ó. Tem que esperar ele carregar. Beleza. Carregou, galera. Já foi, ó. Beleza, galera? E quando você vê que está com essa setinha verde do lado, isso quer dizer que o livro já está no Kindle de vocês. Se tivesse um monte de livro aqui, galera, no Kindle de vocês, bastava você selecionar todos eles. E fazer esse mesmo processo. Clicar com o botão direito sobre ele e clicar em enviar. Que automaticamente ia enviar todos os livros que você selecionou de uma vez só. Para você não ter que ficar enviando um a um, que isso é muito chato. Beleza, galera? Depois que vocês tivessem enviado tudo e já pensem que não tem mais nada a se fazer. Vocês podem simplesmente estar clicando nessa setinha aqui do lado. E clicar aqui em ejetar o dispositivo para estar removendo o Kindle do computador de vocês. E basicamente é isso, galera. Não tem mais nada a se fazer. Baixou o programa Calibre, instalou ele, entra aqui no programa do Calibre. Vem aqui adicionar o livro, né? Depois de você já ter baixado. Vem aqui, conecta o seu Kindle e envia o livro para ele. Beleza, galera? É bem simples, bem tranquilo. Ah, galera. Lembrando, caso vocês quiserem estar adquirindo o livro, vamos voltar a falar nele. Que eu não dei muitos detalhes na outra hora. Pelo simples fato de que o meu foco era primeiro mostrar a vocês como você está fazendo isso. Por último, sim, né? Eu vendei meu jabá aqui. Galera, essa é uma coleção, como eu falei com vocês, com 20 mil livros. Está totalmente organizado. Está tudo bem direitinho aqui dentro. Tudo separadinho, com capa. Se vocês entrarem lá no Kindle, igual eu mostrei para vocês aqui, ó. O livro está direitinho. Tem a sinopse do livro aqui. Pelo menos em boa parte dele tem explicando sobre o que exatamente é o livro. Tem a capa. Tem tudo direitinho aqui, galera. Se vocês quiserem estar adquirindo esse livro, é apenas R$ 39,90. Eu vou estar deixando o link na descrição para caso vocês queiram estar adquirindo, beleza? É só clicar no link que vocês vão ser direcionados à página de compra lá. Tudo direitinho. O envio é direto para o e-mail de vocês, beleza, galera? Após você estar efetuando o pagamento, eu vou estar liberando acesso a vocês a esse drive aqui com todos esses livros. Eu vou estar enviando o link direto para o e-mail de vocês. Para vocês estarem podendo acessar e estar baixando esse livro aqui todo, beleza? Pessoal, eu vou estar deixando na descrição aí como vocês podem estar fazendo também para vocês estarem lendo o livro direto do celular. Caso vocês não tiverem o Kindle ou o aparelho aí, né? Vocês podem estar lendo direto do celular também esses mesmos livros aqui, beleza, pessoal? Vou estar deixando os links todos na descrição aí. Tudo direitinho, tudo bonitinho, beleza? Caso eu tenha ajudado vocês, pessoal, se inscrevam aí no canal. Compartilhem o vídeo para estar dando aquela força, beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!